E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Pega o pescoço, pega a mão, você vai tomar na cara. Tá lidendo, quer o subnível. Você queria derrubar a caixa pra ver se você consegue achar seu nível. Mano, você sabe que o Jayat matando no free. Ei, sopa, quem tem flow? O que esse cara tá fazendo aqui? Você vai ter que tomar essa levada. Cara, sabe como é que eu faço nesse freestyle e você não pegou nada. Mano, você vai ter que tomar agora, já pegou essa improvisada. É beatstrap, você se fudeu, então toma rajada de trap na cara. Ele, mano, u, ei, ou, 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 ei, mano, u, é matar ele, mano. Deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista. É malta ele, mas calma, família, eu sou assassino, frio e calculista. Eu tenho a malta, eu te mato, ei, mano, você não se liga. Claro que você faz o que eu não sei fazer, mano, é desencaixar a batida. Mano, nessa cê sumiu, você falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil. Eu nem preciso de muito pra te matar, mano, cê sabe como é. Eu tô quebrando você porque nesse freestyle pra mim você paga de zé. Mano, olha só quem você fala, esse bagulho, mano, você é que sorpresa. Beat que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara porque eu nasci com esquiva. Eu tô te quebrando agora. Você pensa só que cê não consegue, mano. Você sabe que cê tem marola. Mano, no beatstrap você é aluno, cê não sabe cê tá de marola. Porra, me chama de professor porque cê é beatstrap e eu sou a sua escola. Ei, 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 ei. Quer ver o Matuê, só que agora ele não veio. Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio. Olha quem já tá bacana falando agora, eu sigo na farsa. Vão mandando com o pessoal, falando umas merda e mandando as dancinhas sem graça. Uau, olha só, malucão, vou falar pra você. Falar nada com nada, nada com nada, é sem proceder. Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia. Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Passeada, tamo junto, é nóis. Que eu saiba o programa do Fostão pra dançarina é do outro lado. Ah, olha que agora é bacana. Então você se acostuma. Aprendi a rimar no trap, vou falar pra você que trap não é porra nenhuma. O que é isso, bro? Tá chateado, né? Esse cara chateado, mano, o Jay Aluque te matou. Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow. Mano, você segue, se você não sabe a dança, então jingue. Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing. Mano, você não me lembra. Essa aqui você perdeu. Concordo, chupa, bailarina, você é ruim no trap, é louco, meu. Se tá maluco, segue, mano, dame que eu vou te quebrar. Vou tá fraco na batalha, mano, agora você não vai ficar. Eu sou reféu, mano, cê sabe, na improvisada. Eu vou fazer aqui os trocadilhos e pode ser que eu sei mandar uma improvisada. Ei, mano, cê sabe, como é que eu chego aqui na parada. Eu sou reféu, rimo pastel com água e digo que é intercalada. Não sabe nada. Tá ligado, né, meu mano, pega o microfone que agora é bom. Sabe, né, mano, que eu vou encaixando, sabe, tio, agora perante o tom. Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar. Barba descolorida, esse daqui é o foguinho trap star. Ô, tá ligado? Veja o que agora eu não sou insensato. Esse é o foguinho, meu mano, que é viagem, pega na cobre e também no largato. Ei, sabe, né, mano, fazendo freestyle eu não desmereci. Cê pega na cobre e também no largato, agora eu vou cobrar esse MC. Ei, mano, tá ligado, eu fazendo freestyle e veja o que agora é inovador. Você tem bigode descolorido, enquanto nós é a favela bigode de cobrador. Mata ele, Jaiô! Jogamos pro alto, todo mundo. Vamos lá! Manda vibe. E aí, mano, uh, você falou de salada? Nego, você é o fila da puta. Mano, sabe como é que eu te ganho com a minha palavra? Vem da salada de frota. Pega, mano, cê não sabe nada. Uh, você vai morrendo quase. Uh, não é foguinho, tô cuspindo fogo, eu sou o Sarisate. Pega agora, manda essa bala. Quero ver se você consegue isso. Cê não consegue, Jaiá, que te mata. Porque Jaiá não brinca no compromisso. Você falou que é cobras e largato. Mano, pra mim você é só moleque. Cara, eu sou cobrar e largato. Você não tem flow, então larga do time. Cara, oh, tô te quebrando menor. Vai, hoje você mais só. Você me chama de Thanos. Bum, eu te reduzi a pó. Vai, pega a levada. Quero ver se isso aqui você tem. Você não tem. Eu te matei. Pem, 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 pem. E aí, mano, mano. Que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu. Você falou de Shaku. Sai beat, trap, J.I. é Tubac, Shaku. Pega, mas você não entende nada. Uh, agora você tá perdendo. É poderoso, castiga. Você é bom. Mais ou mais ou mais ou mais ou menos. Mais ou mais ou menos. Tá ligado, né, meu mano? Que eu vou rimar no perante o sereno. Você falou de Pikachu, meu mano. Você tá ligado, meu mano? Fazendo freestyle. Você sabe, nessa fita eu sou a lequitude. Você não tá pegando. Não tô pegando. Tá ligado que eu já tô no quase. Não tô pegando. Infelizmente, acho que você também não pegou a bootline. Tomou na cara. Mano, não sabe. Why? Mano, você sabe que aqui você não viu. Cala sua boca, mano. Agora eu tô invocando o Cristo. Mano, agora eu vou falar pra tu. Tá aqui. É a punchline. Enfia no seu cu. É punchline, só que o verso não convém. Você falou de anime, não é punchline, mano. Porque eu sou um punchman. Enfia no seu cu. Nessa que você perdeu. Joga pra cá, Jayá tá pulando. Eu não gosto disso. Enfia no seu. Caramba, eu tô quebrando, meu mano. Vai. Vai, cara que você não pode. Jayá que tá te quebrando. Nesse style e você toma sua corte. Aham, aí ó. Ok, você falou de... Ah, ó, ó. Você falou pra mim, ó. Lá no seu olho, mano. Mas não olho. Porque essa pessoa pega na minha blusa. Mano, você fala pra eu olhar no olho. Mas pensei no olho no olho e matou medusa. E aí. Porque eu disse que você pega essa agora, mano. Percebeu que tá improvisado. Fala que vai me botar na chapa quente. Se acha que você vai ganhar, mano. Você tá chapado. E aí. Hoje eu vou embora nesse MC. E aí. Percebeu que eu falo, oh shit. E aí. Você fala que você avalanche. E aí. Você fala que você é fraco nesse beat. Você me olha, tá me chamando até de casa do Maverick. Vai. Eu sou pra você. Tenta fazer isso, só que você não consegue. Mano, essa é a levada muito fácil. Só que você não faz, mas vem se aprende. Percebe. Se matem, filho. Tenta com mais. Tchau, tchau, tchau. Mano, quem vamos. Quero o meu barulho. Faz o ano. Quatro é o moto. Um, dois, três, vai. Oh, 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 oh. Mano, eu sou de XRE. Mano, aqui você não sabe nada. Você não é pai, que seu flow não roda. Porque é só levada com a frada. Minha quadrada, minha levada é redonda. Até se eu rimaciar aqui na cabela. Você tá dando fuga de XRE. Nunca deu uma fuga na canela. Quer vir falar que você é favela? Mano, eu te mato agora. Nesse instante eu dou fuga na canela. E ainda entoco o seu corpo e o Instagram. Mano, cala sua boca, você é muito fraco. Minha levada, agora esqueça. Seia não dá fuga na canela. Porra, por que canelada na sua cabeça? Mano, eu sabia o rima. De canelada, canelada, te quebro, me chamo Anderson Silva. Vou te chamar de Anderson Silva, tá ligado? Vou quebrar sua canela. Porque você não representa nem um pouco quando manda esse freestyle na favela. Tá ligado, mano, que o bagulho é louco? E agora eu vou retroceder esse pancada. Resolver esse Anderson Silva na faculdade de AP HD. Saber que eu te mato, mano, que aqui você é escroto. Mato esse MC aqui na frente do povo. Ele tá olhando, meu mano, só que é medrojo. Anda, tu filma, nós quebra a canela. Eu te chuto e quebro a canela de novo. Você não coloca essa batalha em brasa. Você quer me quebrar na frente do povo? Eu sou favela, filha da puta, eu busco em casa. Se você não tá ligado, que o bagulho é louco e aqui é 300. Vou te matar e fazer igual, tira a gente pra tu ficar de exemplo. Claro que você busca, mano, agora eu tô matando. Tá ligado como o Diego, que chega na parada. Claro que você fala que você me busca na minha residenção. Você chega na minha porta e vira fulano de bala. Tá ligado que o bagulho é louco e conteúdo é uma farada que você não tem. Enquanto o seu pacamba mira em mim, um capangamira em tu também. Tá não ligado, mano, que o bagulho é louco e você não entendeu a levada. É claro que eu te peguei de surpresa, botei uma C4 na tua privada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs em um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis, RimaSoloHD aqui. Tamo junto, é nóis, RimaSoloHD. E aí